E olha, com a proximidade das eleições, é importante se informar sobre os candidatos. E o poder de escolha do eleitor é assunto para o comentário de Luiz Carlos Pratis. Campanha eleitoral está na rua. Tenho vários amigos, candidatos, que já estão reorganizando a vida, alguns da imprensa, porque não podem mais ficar diante do vídeo, do microfone, isso e aquilo. Mas e nós, eleitores? Os candidatos estão se agilizando, estão pensando métodos, propostas, projetos. E nós, eleitores? Ah, está longe ainda a eleição. Esta é uma observação danosa ao futuro de todos nós. Porque aí, na hora de eleger, o resultado será de todos. A maioria vai preponderar. Será que esta maioria está lendo o jornal, está acompanhando criticamente os telejornais, está sabendo do que aquele candidato a quem foi dado o voto na eleição anterior saiu dos trilhos da decência? Quem são os que estão se habilitando à eleição ou reeleição fora dos trilhos? O cara está condenado, o cara está atrás das grades. Eu quero ser candidato. Mas como é que alguém atrás das grades pode ser candidato? Pois é, mas este é o Brasil. Então, se houver qualquer tipo de fragilidade da justiça, nós, os eleitores, temos que fazer a justiça. E a justiça, até o dia 7 de outubro, é nas urnas. Depois teremos outros métodos garantidos permanentemente pela história para o povo. Quando este povo é frustrado, é enganado, é tapeado pelos caras que lhe pediram o voto e depois não o justificaram. Então, a nossa parte tem que ser feita. E a exemplo de um atleta, temos que nos preparar para o grande jogo. O grande jogo, em outubro, já começou. Temos que ter a informação, dispor desta informação e criteriosamente escolher o melhor. Ô Prássimo, mas não tem nenhum melhor. É obrigação nossa dar um jeito nesta questão. Nossa! Caso contrário, não vou votar, eu vou anular o voto. Irresponsável. Estás pensando assim? Baita de um irresponsável.